Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, é o Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 2 pro canal, mano. Manos, vocês falaram pra mim no último vídeo da final do Forza Horizon 2 que existia mais um final no Forza Horizon 2, né, que aquele lado que eu tinha feito não era. Então, mano, eu tô aqui pra caçar esse final, beleza? E eu já fiz um pegando a estrada aqui e o camarada, o dono do festival, falou que vai correr comigo, beleza? Então, manos, a gente vai ter que tomar essa providência aqui. Eu comprei esse Bentley GT pra competir com ele, manos, e ganhei um milhão, velho, um milhão, vocês têm noção? Eu ganhei um milhão naquela final daquela corridona gigantesca, velho, foi muito top. Então, mano, se você quer ver esse segundo final, já para aí tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, meu querido, desce aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? E vambora pro vídeo. Manos, antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês que a gente também tem um carro abandonado aqui, ó, no meio do nada aqui, ó, vocês tão vendo? Tem um abandonado aqui. Então, a gente vai fazer uma corrida do campeonato. O campeonato do camarada é quatro corridas, tá ligado? Eu não sei se eu vou correr com ele, que eu não lembro o final do Forza Horizon 2. Mas eu vou fazer essas quatro corridas e aí eu vou ver, eu não sei se eu corro só uma com ele, entendeu? E depois corro essas quatro, eu não sei como é que é. Mas a gente vai pegar uma aqui só pra ver como que é, beleza? Vamos fazer essa corrida aqui, já garantir uns pontos pra esse campeonato aqui, porque, mano, nós é nós, né, mano? Não é possível. Eu comprei esse Bentley aqui, ele é bem na mão, tá ligado? Ele é bem tranquilão, ele faz bem, bom de curva, bom de velocidade, tá originalzão, só coloquei essa pintura bem chavosidade nele. E vambora, mano, pra GT Cars, primeiro evento misto, meu Deus do céu. E temos Ferrari, temos Gran Turismo S, temos, nossa senhora, grid de largada tá só o gold, mano, se liga. Mas vambora, manos. Vamos tentar aqui resolver essa situação, fechou? Partiu! Vamos dar acelerada aqui, vambora, vai. Vambora, vamos cadenciar o rolê. Nós não podemos... Esse campeonato aqui a gente não pode perder. Porque pelo que eu fiquei sabendo, se a gente perder esse campeonato aqui, a gente volta lá pra aquela corrida final, tá ligado, galera? Então, não pode. Esse aqui é o campeonato que você tem que sair cortando o toro em cima de toro. Vambora, mano. Só cadenciar. Olha como é que esse carro é bom de curva, mano. Eu viajo nesse carro, velho. Ele no Forza Horizon 3 também, ele é muito bom de curva. A gente já fez várias bolinhas com o Bento da IGT aí, ele é muito gostoso. E eu tô esquecendo de passar marcha, hein, mano. É felicidade total. É, mas é muitos anos, né, mano, de trampo. Aí uma hora você esquece de passar marcha. Vambora. Quarta colocação ali, o quarto colocado tá na frente. Vambora, mano. Ó, já ultrapassamos, fizemos uma ultrapassagem limpinha. E vamos que vamos com tudo pra cima desses camaradas, galera. Ó, só acelerada violenta. Cortando o terceiro no meio do mato, tiozão. Isso aqui é coisa de 20, mano. Ele é louco. Ai. Deu bom, deu bom, deu bom. Vambora. Segunda volta. Já vamos iniciar a segunda volta praticamente em segundo. Só cadenciar o rolê e correr atrás do primeiro aqui, galera. Vambora. Vou ter que pisar um pouco mais ali que a Ferrari tá acelerando muito, meu irmão. Me liga. Você é louco. Opa. Volta. Volta pra mim. Volta pra mim. Nossa. Quase. É bom de curva, mano. Não pode abusar, tá ligado? Ó lá. Se você abusa, se você abusa, ele vai embora. Vambora. Não catei sim nos smurfs aí. Nos smurfs donos da D1TB. Salve pra você, meu querido. Tô aqui dando... Você tá me dando trabalho. Levantar seu, tá me dando trabalho aqui, mano. Querido. Vou abrir pra fechar. Aí jogou o que sabe, né, mano? Aí jogou o que sabe. Vou abrir pra fechar em cima na curva. Vambora. Ferrari tá na bota. Agora é só cadenciar o rolê, galera. Só cadenciar o rolê. Nas smurfs tá pertinho. Mas vambora. Pontuação é o que interessa. Tá ligado? Eu já percebi que se eu não reduzir nessa curva, essa daqui eu entro muito mal, ó. Tragou? Já dá aquela reduzida boa. Eu tô reduzindo muito esse carro e ele não precisa dessas reduzidas violentas que eu tô dando, tá ligado? Vambora. Só cadenciar. Só cadenciar o rolê, mano. Nossa, quase que eu pego o pau. Vambora. É, mano. Vamos levar muito tranquilo 20 pontos pra casa. Na primeira corrida, tranquilidade total. Levamos 20 pontão. Beleza. 20 pontos a gente levou. Já garantimos aí 20 pontos no campeonato, rapaziada. Esse campeonato aqui vai ser bom. Galera, o Forza Horizon 1. Eu vou voltar com o Forza Horizon 1 assim que a gente terminar essa final do Forza Horizon 2, beleza? Coisa muito simples aí da gente fazer. Mano, acabamos então o que tinha que fazer, tá ligado? Vamos então lá procurar o carro abandonado. Depois a gente dá conta das outras ali. E se a gente caixar o carro abandonado rapidão, a gente volta ali pra fazer mais uma corrida, beleza? Pra deixar o final pro próximo episódio, fechou? Vambora. Já joguei aqui no meio do mato, tá ligado? Já joguei foi no meio do matagal aqui, né? Já tamo na bolinha. Já tamo na bolinha aqui, tá ligado? E vamos caçar o... Vamos caçar o veredito, mano. Porque aqui não tem essa de caçar um lugarzinho pra... Pra... Pra entrar, não. Aqui tem que entrar, tem que sair caçando, é tudo no meio do matagal mesmo, tá ligado? Então, vamos sair loteando aqui, porque não tem muito o que fazer. Vamos dar só uma piada aqui por cima. Pra eu dar uma olhada aqui mais ou menos na bola. Mano, deve tá lá do outro lado. Olha lá, se liga. Já achei lá mais ou menos, ó. Nossa, só que tem uma cerca gigante aqui, mano. Como é que eu faço pra ir pro outro lado da cerca? Vou dar um teletransporte do outro lado da cerca. Se liga, ó. Vou dar um TP lá do outro lado da cerca, tá ligado? Vambora! Não vou passar pro outro lado. Aí, ó. Já deu um TP do outro lado da cerca. E aqui tem casa, hein, mano? Aqui tem muita casa. Ó, será que eu achei de prima? O problema é que aqui tem, além de ter muita casa, tem muito mato, galera. Ah, mano. Achamos de primeira. Nunca mais. Nunca mais isso acontece. De verdade. Ó, se liga. Vamos ver que carro que é. Ah, eu gosto de você demais, minha querida. Depois você me passa o telefone. Ah, cara, olha só essas curvas. É um Alfa Giulia. O TZ2, eu acho. A Alfa sabe como fazer um carro bonito, hã? Bom, vai ficar bonito quando terminar de mexer nele. Conheço não, mina. Conheço não, mas depois eu quero o seu telefone. É, rapaziada. Nós conseguimos ali fazer mais uma, tá ligado? A gente conseguimos achar um Alfa Romeo muito top, muito bagunceira. E dá tempo, então, da gente fazer mais uma corrida, beleza? Vamos fazer mais uma corridinha aqui. Já pra garantir uns 20 pontos. Tô achando que eu vou chegar em primeiro, hein? Já falo pra garantir mais 20 pontos, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue garantir mais uns 20 pontos aqui em mais uma corrida pra gente dar conta desse final aqui, desse segundo final do Forza Horizon 2, beleza? Vambora, galera. O Bentley aqui, chavosidade total. Já colei aqui. E vambora, galera. Já estamos aqui em Motelino GT Claro. Segundo evento, corrida de rua. E vambora, rapaziada. Eu tô muito afim de ver isso aqui funcionando. Vamos lá, o grid largado é daquele mesmo modelo. Sem botar e nem colocar. E vambora. Eu quero ver o fluxo. Vambora. Tô acelerado. Mano, a arrancada dele é boa, ó. Já deixou um carrinho pra trás ali. Ai! Pelo menos eu consegui passar pelo ponto de controle. Nossa, mano. Todo mundo foi quente na curva. E eu achando que... E eu achando que, tipo assim... Que ia reto, tá ligado? Vambora. Só fazendo aquelas ultrapassagens do jeito que sabe. Aí, deu bom. Vambora. Vamos tentar, galera. Corrida de rua. Tem tráfego. Mais complicado. Vambora. Vamos tentar. Fazer o que sabe. Galerinha tá andando bem. E eu tô só fazendo as ultrapassagens devagarzinho, tá ligado? Já dei aquele totózinho no terceiro ali pra ele ver que eu tô chegando, chegando. Só acelerada mística. Vambora. Quarto colocado. Quarto não, terceiro, né? Ó, KK2JG DJ. Tamo junto, mano. 2, 7 DJ. Salve pra você, mano. Pareceu no vídeo, hein? Vambora, rapaziada. Foi quase que eu faço caquinha, mano. Agora eu fiz caquinha. Nossa, 70%. Desequilibrei o carro, galera. Fazer o quê? Agora é tentar comer um pouco que sabe aqui. Vambora. Nossa, que vacilo, mano. Vacilei na corrida. Vambora. Nossa, tá acabando a corrida já. Vai ser ruim isso aqui pra gente, hein, mano. Não vai ser bom. Nossa, sétimo, mano. Se eu chegasse pelo menos em quinto, dava mais ponto, hein. Vacalhamos o rolê, galera. Dei uma batida sem juízo. E vacalhamos tudo. Vacalhamos tudo. Seis pontos, velho. Tomara que nós, Smurf, levou. Essa não foi muito boa, hein? Você vai ter que superar uma desvantagem gigante agora. Nossa. Quer tentar de novo? Vamos ter que ir no zóio, mano. 10 pontos, cara, tem diferença nossa agora. Vamos ter que trabalhar forte agora. Dois eventos aí. Mano, vamos ter que chegar em primeiro os outros dois eventos de qualquer jeito, beleza? Mano, se você quer os outros dois eventos amanhã, não se esqueça de deixar o like, beleza? Às 15 horas eu vou ver se eu consigo colocar o Forza Horizon 1 pra vocês não ficarem sem Forza Horizon 1, beleza? Vou fazer o possível. Mano, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto. Falou! Tchau!